Senhoras e senhores, deixa eu mostrar para as senhoras e para os senhores um jogo que eu gostaria de jogar melhor, ele é muito difícil, tá? Ele me confunde, Nilce. Por que ele te confunde? Você vai ver. Esse daqui é Exit the Gangean. Tem um jogo chamado Enter the Gangean, que veio antes desse. Nesse daqui você tem que sair da caverna. Enquanto no outro você tem que entrar. Entendi. Eu vou entrar aqui, Nilce. Espera aí, entra. Você vai vendo o que eu estou falando, tá bom? É o seguinte, você tem que atirar nas coisas e desviar, calma. Aí, ó, tem um botão que você aperta. Aí, enquanto você está nesse botão aqui, você ganha uma invencibilidade por algum segundo. Caramba, não dá, velho. Não dá, não dá. Quantas palas você aguenta? Eu não sei, eu não sei o que está acontecendo agora para pegar uma arma que eu tenho que segurar e soltar. Maravilha, cara. Era isso que eu queria. Era isso que eu queria. Calma. Eu só estou com um coração de vida, Nilce. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Olha lá, ela veio pegando. Não vai dar certo. Eu não sei o que aconteceu ali. O que aconteceu com aquela vida? Isso aqui é para eu pegar? Não sei. Para eu pegar? Ai, ai, ai. Era para pegar? Não sei. Eu tenho que fazer esse quadrado. Peguei uma arma nova. O que aconteceu ali? Cartucho. Eu estou com a cartucheira. Eu estou com a cartucheira. Calma. Não, não, não. Estamos vivos, Nilce. Até agora está tudo sob controle. Chefão, não. Por que Chefão? Chefão, não deu tiro. Morre, cretino. Morre. Eu estou com uma espada. Eu não sei o que aconteceu, Nilce. Eu sei que eu estava parado. Um tiro pegou em mim, beleza? É só isso que eu sei. Eu sei que tem vindo mais tiro aqui. Tem essa bala vindo na minha direção. Mata esse cara com cabeça de bala que está no chão. A bala, 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 bala. Morre com você. Tô bem, cretina. Morre. E aí? Você ganha vida? Eu não. Eu tenho só meio coração, Nilce. Acho que eu te passei para a próxima fase. O que é isso? Tem uma serra ali embaixo. Tem uma serra elétrica agora, Leon. Não vai ser coisa boa essa serra. Não vai ser. Fora que o jogo te atira. Tem até uma bala aqui. É laser. O que é isso, gente? Eu estou com o meu coração. Não, não. Eu estou com o meu coração. O povo não escolheu, não. Leon vai correr. Como é que eu mato essa granada aqui? Morre, morre, morre. Morre, bichinho. É laser. Ah! Aquilo ali matava. Aquilo ali matava. Droga. O que aconteceu, Nilce? Tentando entender também. Foi muito rápido. Você volta para o mesmo lugar? Eu sempre volto para o começo, Nilce. Não acredito. Oh, eu posso mudar de personagem? Nilce, eu vou mudar de personagem. Eu vou jogar com esse cara aqui que parece do Halo. Não adianta não, meu bem. Já levou? Eu acabei de usar uma explosão sem precisar, mas beleza. Innecessário. Totalmente. Mata ele. Morre, bichinho. Não tem outra arma, não. Porque a história é tão sem graça. Não, meu bem. Meu Deus, não tem nada aqui, tá? É um fracasso isso aqui que tá acontecendo. Ai, esse quadrado não morre nunca também. Tem que pular a dar a certa. Oh, ah, 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 esse aqui é bom. Esse aqui é bom. Não, esse é bom. Esse é bom. Esse é bom. Esse é bom. É bom? É bom. Não é bom não. Demora muito para matar ainda. Você erra, mira. Esse porcaria não morre. Você não tá acertando neles. Você não tá mirando neles. Ai, demora o caramba. Tô mirando agora. Eu peguei a arma do alfabeto. Muita nóis. Ela soletra bala. Ela soletra bullet. É bala em inglês, Nilce. Em inglês é tudo mais grave. Como a gente já determinou. Não, não quero outra. Ah, não ganhei uma bomba. Não ganhei uma arma nova. Peraí. Isso aqui era um coração. Eu perdi. Ah, não. Tem um aqui. Beleza. Pega esse aqui. Ah, esse é coração? Eu lembrei que eu posso usar um segura. Ai, esses coração tão voando aí. Você tá dando tiro neles e não pega o corpo. Eu peguei um sapo, Nilce. Ah, droga. Sapo não é inteligente. Eu peguei um sapo que costra. Esse é um baiacu? É um sapo? Eu não sei, tá? É uma arma muito porcaria. Muito porcaria. Isso. Quantas delas foram até agora? Não, Nilce. Tô com o coração inteiro ainda. Já cheguei nessa segunda parte aqui. Não sei o que é. Diz que não é chefão. Pelo menos eu tô com a arma boa agora, Nilce. Pelo menos a arma boa. Ai, puxa. Eu não posso ficar parado que o chão me mata. Puxa. Perilo, o chão te mata. Esse jogo não é de Deus. Esse jogo não é para pessoas ficarem calmas e desestressadas. Isso é para matar as pessoas mesmo no coração. Nilce. Agora eu achei que o chão mata. Beleza? Eu achei que o chão mata. A gente determinou isso ali da última vez. Põe um porcaria desse aqui na minha frente. Eu tô ficando bom, Nilce. Eu tô ficando bom nesse negócio. Não, não fala nada. Não, eu tô indo bem. Só que eu peguei uma arma que eu não sei o que faz. Oh, essa arma é boa. Essa arma é muito boa. Gostei. Não pega outra. Fica com a guitarra. Fica com a guitarra. Fica com a guitarra. Eu não tô enxergando nada que tá acontecendo na tela. Ah, troquei minha arma. Não, não. Eu tô com a guitarra ainda. Olha o chefão. Tem um bicho aí, ó. Tem um ninja que eu não sei o que tá acontecendo. É, eu também não sei não. Mas ó, chefão, bate nele, bate nele. Ah, perdi minha arma. Ih, perdeu sua arma. Pulou de fase. Pulamos de fase. Cuidado pro chão que o chão mata. Ah, você trouxe a chave dessa vez? Cadê a chave? O nome de um canal muito bom. É um povo que quer... Não, não tem chave. Sem a chave, eu não acredito que você não trouxe a chave. Esse povo quer que eu ajude eles. Mas não, desculpa, eu não tenho ainda. Eu vou encontrar essa chave. A missão é achar a chave. Como na vida? Canal errado. Warning! Chefão? Não sei, não lembro. Chefão? Ah! Minotauro, não lembro. Minotauro! Atira nele! Atira nele! Atira nele, caramba! Atira! Caramba, o que aconteceu aqui? Ele tirou um coração e meio de você. Não, eu tô com um coração só. Acabou tudo, não tem mais esperança. Como é que eu atiro aqui? Ah, beleza. Beleza, agora eu tô com uma arma melhor. Caixa de correio. Você tá com caixa de correio. É a arma melhor. É a arma melhor, é a arma melhor, é a arma melhor, é a arma melhor. De vez em quando sai uma caixa de correio que eu tô atirando também um dano. Droga! Ah! Não, ia ser querer demais, né? Nilce! É melhor não ter tantas expectativas. Prepare-se! Corre! Agora ele! Nem refúgio. Não há refúgio para você. Aqui, ó. Seu cretino! Seu cretino! Atira no Minotauro! Arma não! Por que... Ai! Ai! Atira nele, atira nele! Você não sai de nada! Eu tô indo bem! Eu sei! Cuidado que ele vai te matar agora! Não fica encantoado não, porque você quer... Bola de neve! Não! Minotauro não tá nem aí com a sua bola de neve, meu bem! Ai! 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 Vai que é outra... Calma, Nilce! Eu tô muito concentrado! Vem a bomba! É muito difícil isso aqui, Nilce! Minotauro! Minotauro! Meio homem, meio touro! Droga! Minotauro! Lá vem a bomba! Que que é isso aqui? Que que é isso aqui? Me dá esse treco aí! Visão dupla! Ai, droga! Não! Vou morrer! Estorpeta com a mão! Ai, só tem meio coração! É um tirinho, Minotauro! Vai, Minotauro! Para de torcer pra ele, Nilce! Vai, Minotauro! Para de torcer pra ele, Nilce! Tem que torcer pra quem vai ganhar, meu bem! Mata o Minotauro, meu bem! Tô chegando ali! Ganhou! Você matou! Matou Minotauro! Tem vida, tem vida? Não! Aqui, ó! Balas gordas! Eu tenho balas gordas agora! Tem mais um carinho! Tem um cara da venda! Eu posso comprar! Eu quero a chave! Ei, você! O balabirinto está desmoronando! Então, eu sei que tivemos algumas diferenças insignificantes no passado! Mas, nesses últimos momentos do balabirinto, é esse daqui! Precisamos nos unir, ok? Ok! Para provar a minha sinceridade, tenho um presente para você! Me dá a chave! Você tá vendo aquela chave ali? Sim! Ela abre algo muito bom e é toda sua! Sim! Pode pegar! Obrigado! Sem truques! Esse cara vai me passar a perna! Vai! Tentei não perdê-la! Pode deixar! Eu tenho a chave! É a chave do rato! E o rato foi embora! Beleza! Eu não confio no rato, meu bem! Eu posso comprar coisas aqui, Nilce! Me dá uma armadura! Beleza! Me dá... Coldre de coração! Para quê? Botas balísticas! Eu não sei o que que é! Agora eu não tenho meu dinheiro! Não! Eu tenho dinheiro para isso daqui também! Comprei tudo! Comprei tudo! Nilce! Eu não sei! Mas por que você compra a arma se você vai perder a arma? Ah! Quando eu pulo, Nilce! Eu ganho! Eu ganho! Olha isso! O que você ganha? Eu tiro quando eu pulo! E daí? Coitado deles agora, Nilce! Pulei! 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 Aqui! Ó! Ó não! Agora sim! Agora você é um homem balístico! Nilce! Tá tudo sob controle! Cadê? Você não tem inimigo nenhum! Você tá tirando a esma! Ah! Eu tenho que entrar na das portas? É, ué! Você tá bem parado! Tudo bem! Tudo bem! O chão não me mata, né? Não! Vai lá! Pula e manda ver! Nilce! Tem que ir lá! Caramba! Que que é isso? Para! Para! Que mata esse bicho aí! Eu não sei o que tá fazendo! Eu não sei nem onde você tá! Você quer saber! Ah! Você é o bichinho! Ah! Eu peguei uma porcaria num tiro que não serve pra nada! Você entrou debaixo da bomba! Entrou de propósito! Não! Esse tiro inútil! Beleza! Entra aqui! Isso tá muito complicado! Ó! Tem um monte de porta aí! Outra! Sai atirando! Não! 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 Eu vou pensar! Ah! O cara é que eu tiro! Ai o cara boa! Não! Eu quero! Como assim! Vale jetpack! Vale jetpack! Droga! Tô mentira! Tira! Perdeu sua bota! Perdeu sua bota! Ai! Perdeu sua bota! Eu perdi minha bota? Por quê? Porque se tá pulando eu não vou sentir! Nilce! Eu perdi minha bota! Por quê!!! Kai! Você é o Judas! Perdeu as botas! Ou você não tava usando a bota adequadamente! Tava usando a bota adequadamente. Vou ver a bota. Aqui só falta duas portas. E acabou. Ó. O que é isso, droga? Não é bom. Eu posso andar pros lados aqui? Eu posso andar pros lados? Posso, posso, posso. Mas sempre pôde, não? Não, não. Porque tem um treca ali. Eu não sei se aquilo era parede ou não. Mas eu sei que minha arma é muito boa agora. Não tem pra ninguém. Matou todo mundo. Matei. O jogo tá ficando mais fácil. Não, eu que sou bom, Nilce. É onde tinha a porta, droga. Falei pra não comemorar. Falei pra não comemorar, tá? Ah, do coração e meio só. Aqui, vamos lá. Eu não quero outra arma. Não dá outra arma. Não, por que você me tirou? O que é isso? Eu não sei. Ela solta foguete. Bata o fantasma. Bata o fantasma. Não, não, não. Você tá me boa. Você tá me boa. Você tá me boa, Nilce. Quem eu? O que é minha arma? O cara vai te atirar. O cara vai te atirar. Eu não sei. Olha, o cara vai te atirar. Morreu todo mundo. O que é isso? Adeus, sociedade. Você tem um coração ainda. É isso aí. Droga. Ah, lá vem. Maduza Layer. O que é isso? É a medusa. É a medusa? Não, tá errado. Tá errado. Você tá soltando tartaruga agora. Não, não. Eu vou ter que usar. Não, acabou, Nilce. Acabou. Desculpa, Nilce. Desculpa, Nilce. Foi tarde. Esse jogo aqui é muito tenso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de largar o joinha aí. Tem dois vídeos na tela pra você escolher agora. Eu vou me acalmar. E melhorar, né? Essa pontaria. Não, não. Só me acalmar. Que eu tô tenso. Até a próxima. Tchau.